Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Amém, 2 de julho de 1987, presidente Lúcia Regina dos Santos, regentes, o que foi o nascimento dos Santos, um mestre flusa, com a regente, Davi Cavocante de Almeida Neto e Diego dos Santos de Jesus, Mó, Salmo Pereira dos Santos, coreógrafos, Valanderson de Lima Cruz e Gabriel, dirigentes, Jamil de Santos e Santana, Agradecimentos a Deus, a Prefeitura Municipal de Ana Maria, em nome do Prefeito Fidel Cantas e todas as Secretarias de Cultura, Esporte e Lazer, aos alunos e pais de alunos que se dedicaram e abraçaram nesse trabalho e toda a população de Ana Maria. Nosso Emae, só você pode determinar suas limitações. Por isso, não desista mesmo que tudo pareça perdido. Luque, o CAI está sujeito a todos, mas a hora de se levantar, quem decide, somos nós. Com vocês, com vocês, com vocês, para vocês, banda marcial, cultural e estudantil de Ana Maria, boa cena, em Fulcamento. Luque, o CAI está sujeito a todos, mas a hora de se levantar, quem decide, somos nós. Luque, o CAI está sujeito a todos, mas a hora de se levantar, quem decide, somos nós. Luque, o CAI está sujeito a todos, mas a hora de se levantar, quem decide, somos nós. Luque, o CAI está sujeito a todos, mas a hora de se levantar, quem decide, somos nós. Luque, o CAI está sujeito a todos, mas a hora de se levantar, quem decide, somos nós. Luque, o CAI está sujeito a todos, mas a hora de se levantar, quem decide, somos nós. Luque, o CAI está sujeito a todos, mas a hora de se levantar, quem decide, somos nós. Luque, o CAI está sujeito a todos, mas a hora de se levantar, quem decide, somos nós. Luque, o CAI está sujeito a todos, mas a hora de se levantar, quem decide, somos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.